Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem, galera, vocês estão de volta aqui para mais um vídeo do Assassin's Creed Mirage, beleza? É o seguinte, eu voltei aqui para a nossa sede para continuar a nossa saga, aqui tem esse negócio ramificação, porque aquela quest que a gente viu no último vídeo depende de achar umas paradinhas e tal e não tem dica nenhuma de onde tem essas paradas, tá? Então eu vou falar a missão principal e provavelmente no meio das missões principais talvez a gente ache aquelas paradas para desenrolar alguma coisinha ali, tá bom? Então vamos embora Tem um baúzinho ali, opa, tem um baúzinho aqui do lado também Vamos pegar esse baúzinho aqui do lado? A gente já desce ali? Não, não Entra aqui, ó Entra, entra Boa Então vamos lá galera, vou lá com a galera aqui Que bom que está seguro Alhamdulillah A primeira de muitas conquistas base Só podemos torcer Ainda há muito trabalho a ser feito Enquanto nos concentrávamos em Alhu Fulad esquadrinhou a cidade silenciosamente para descobrir onde poderíamos construir mais sedes Encontrei moradias em três distritos que são muito modestos David e Rebeca chegaram de Alhamut e foram para Al-Habassia e Qark Irei para Sharkia em breve E eu me juntarei a Rebeca em carro Onde a corrupção é tão comum quanto o ar árido Fale com Abu Jafar sobre algumas coisas nas quais ele está trabalhando E depois venha nos encontrar Alô, será que eu vou dar mais arminhas? Precisa ver mais arminhas? Dê uma olhada, base Talvez eu tenha alguma coisa do seu interesse Vamos ver Desbloquear uma nova ferramenta Aqui você pode desbloquear uma nova ferramenta e escolha bem Todas as ferramentas podem ser desbloqueadas usando pontos de habilidade Ah, ok Então eu tenho que dar tranquilizante Isso aqui eu acho super interessante, velho Queirador de ruído Tá Um monte de fumaça Ah, é uma boa também, mas Eu acho muito bom esse dardo tranquilizante, hein Alcance 13 metros Puta merda, só 13 metros e foda Galera, eu vou pegar o dardo Isso deve ser útil Muito obrigado, Arnath É a Buja... Ah, está brincando Só uma vez ou outra Araca Larricã, Abu Jafar Se cuide Igualmente, Bárcio Beleza Está em contrato novo Está vendo que tem um bagulho ali 107 metros, 106, 105 Será que é o que eu preciso? Um pedido de Mordiana A filha de Alibaba Um comerciante rico além da conta O que será que a filha de um comerciante famoso quer? A que diz que é para encontrá-la fora dos portões de Bagdá Tá bom Vai precisar uma pausinha para dar uma lida Vamos ver mais contratos que temos aqui Pega tudo, né Beleza Bom, galera Eu vou tentar seguir esse cara Que está com aquela parada ali Onde que está o negócio? Está aqui Fragmento misterioso Agora, hein Tá, então Vários fragmentos estão aqui em Bagdá É isso Hum, interessante Tá Depois a gente faz uma parada aí Só para ver essas Coisinhas Talismã Ah, tem um talismã? Legal Ok Ok Figurino Não tem nenhum Tintura Não tem nenhuma Tá, tem umas paradas aqui na nossa bolsa Ok Tá Retirei dois trajes que tem melhorias aqui, ó Tá Bom Vamos ver onde a gente tem que ir Vamos seguir o caminho principal Depois eu faço as paradas e os fragmentos Gente, cadê a porra da missão? Coisa aqui Chamado, tá Vamos na investigação Tá Tá, então liberou um O do líder aqui E liberou mais os minions dele Ok Tá Será que eu poderia escolher a ordem? Tá Tá Ah, mas eu quero Vai até a sede com Vou fazer essa parada aqui Tá Deixa eu já Fazer uma viagem rápida, né? Aqui, ó É ordem disponível Porque eu nunca fui pra lá, né? Mas eu já tinha liberado Esses locais aqui antes, né? Lembrando, galera Se não tiver assistido Se inscreve aí no canal Deixa o like, beleza? Se eu tiver assistindo, né? Então se você não tiver assistindo Você não vai ter como se inscrever Ó, tá vendo? Vários fragmentos vão estar por aqui Aí eu acho que eu vou ter a opção De roubar esses fragmentos, né? Muito provavelmente Quero saber por onde que eu entro Por aqui, né? Por aqui Ae, descobrimos Maravilha Vamos lá Vamos ver Ah, vejo que nossa nova sede de Abacia É bem protegida por um Rafi Que alerta e ativo Bassi? Você me assustou Eu só estava lendo um pouco de poesia Oh De quem? Da poeta da corte Saidat Aribi As palavras dela são como O canto dos pássaros do paraíso Ah, sim Já li o trabalho dela Minha amiga Nihau e eu Costumávamos entrar na Casa da Sabedoria Quando éramos jovens Passávamos horas Lendo sobre deuses e jeans Sempre gostei desse lugar A Casa da Sabedoria Não é mais o que já foi um dia Hum O nosso amigo Arma Ibnusa Não está lá Pelo que me lembro Ele foi pra oficina Foi Eu enviei uma mensagem para ele Vir ajudar a organizar essa sede Mas ele nunca respondeu Meus espiões não conseguiram Entrar em contato com ele Uma semana se passou E não conseguimos encontrá-lo Então Um dos famosos Banu Musa Sumiu da Casa da Sabedoria Isso mesmo Vá até lá E descubra o que aconteceu com ele Farei isso É nóis meu amigo Tamo junto Ixi tem vários contratos aqui Nossa senhora Esse jogo vai ser foda Tem mais uma cartinha aqui pra ler Interagindo Eu estou interagindo Estou apertando Mas não está indo Um livro de poesia Da famosa Ibi Al-Mamunia Ele realmente é fã Um livro de poesia Da famosa Ibi Al-Mamunia Ele realmente é fã Tem alguém que eu posso Dar um pickpocket ali Tem mais um item ali em cima Tá Deixa eu ver Se os contratos Nenhum contrato Ok Pensei que tinha mais A coisa é que vocês dão uma pausinha Pra dar uma ida Beleza galera Ok Ok Bom Vamos ver onde a gente tem que ir Tá Aqui Ok Eu não tenho Ainda a viagem rápida Tá pra lá Então vamos lá Vamos sair daqui Não Desce meu amigo Ô meu pai Vamos embora Depois a gente Vem aqui Se preciso for Mano Não dói sua mão não Meu amigo O que é esse bagulho Aquele mapa ali Fumaça na casa da sabedoria O que isso significa Significa encrenca O que isso significa encrenca Significa encrenca Ó tem um cara Tem um cara que é com fragmento Preciso investigar Um fragmento pequeno e peculiar Um fragmento pequeno e peculiar Consigo sentir o peso dele O que será que é Então eu posso entrar aqui Não tem problema Tá Então esses fragmentos São bem fáceis de E a tia Corre O que é que eu posso fazer aqui Sabe por que eu estou sendo seguido Acho que era O incêndio foi pequeno E já foi contido Alá jogou sua ira sobre nós A maioria dos livros está a salvo E o perigo já passou Senhor Como o incêndio começou? Senhor? Fazio farrinho está velho Velho como a casa da sabedoria Que ele controla Perdoe-me, Ustadi Acho que me precipitei Posso ajudar? Não O fogo foi extinto Pelas brigadas Dos mestres da água Quem começou esses incêndios? Vagabundos, eu acho Inimigos do califado Para ser mais exato Que tipos de livros Eles queimaram? Hum, ainda é muito cedo Para dizer Talvez o cuidador de livros Saiba Estou procurando Armad Ibn Musa Ah, sim Ele tem uma oficina aqui Mas não tenho falado com ele ultimamente Que a paz esteja com você, senhor Eu já vou Ainda preciso encontrar Armad Ibn Musa Mas eu também devia falar Com o cuidador de livros Na biblioteca Tá Fala com esse cara aqui Saudações, Iahan Se me permite perguntar Onde está o erudito Armad Ibn Musa Ah, sim O mais ousado dos Banu Musa A oficina dele Fica logo atrás de mim Obrigado, Iahan Tá, então tem os dois As duas opções de missão Aqui Vamos ver Ei, nove dedos Aqui Nihal O que você tem aí, ladrazinha? Um livro Consegui salvar pelo menos um no incêndio Se descobrirem que você roubou Vão cortar um dedo Não, espera Vão cortar a mão toda Não é engraçado Então não ria Tudo bem Você está daquele jeito E eu tenho coisas a fazer Nada que seja da sua conta Ah, segredo dos ocultos O que vou fazer dessa vez? Esfaquear? Roubar? Esfaquear e roubar? Essa é a sua especialidade, Nihal Só porque você perdeu um dedo Não quer dizer que perdeu o jeito Todas essas ferramentas Parece que é a sala de Armand Mas onde ele está? Tá, então É tipo um mini puzzle Para a gente pegar essas paradas aqui Ok Ok Aí Vamos ver aqui Parece que a Armand Está trabalhando em algo novo Mas o que? A carta diz que esses livros são para a Armand Outro livro de poesia de Ariba Tabidi adoraria lê-lo Tá Não posso pegar não? Ferramentas de medida Umas que meu pai tinha Mas essas são de Armand Armand sempre assina seu trabalho Com certeza foi ele quem fez isso Diagramas, ferramentas e outras peculiaridades Com certeza é a oficina de Armand Mas onde ele está? Tá Com licença? Eu posso ajudar? Estou procurando a Armand Ibn Musa Você sabe onde posso encontrá-lo? Acho que eu posso ajudar Vem comigo Suspeito Perfeito Essa é a sua primeira vez na Casa da Sabedoria? Não Uma amiga e eu vinhamos pra cá Quando éramos crianças Aprendemos a ler sozinhos na sua biblioteca Todos os jovens deviam seguir o seu exemplo Os cuidadores que nos perseguiam todo dia Não achavam o mesmo Só estavam fazendo o trabalho deles E o que você estudou na Casa da Sabedoria? Eu amava poesia e histórias de heróis Minha amiga preferia deuses pagãos e magia sombria Interessante E você seguiu sua paixão da juventude e virou um erudito? Quando o mundo está esperando? Não Pode-se dizer que sou um homem em uma missão Ah Bom E a sua amiga? Não, não Ela ainda está procurando alguma coisa Embora eu não saiba o que é Que pena Já estamos chegando Vem Socorro Ah Sabia Está mendindo Deve-se fugir Vixe maria Vai Vai Caralho Morri Rapaz Quase me fode Tá galera Seguinte Eu vou dar uma pausa por aqui A gente continua exatamente nesse ponto no próximo vídeo Beleza? Então não se esqueçam de se inscrever no canal Deixa o like aí que ajuda bastante, tá bom? Gente É isso aí De nossos vídeos sociais também Valeu Um beijo Eu fui Tchau 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 E aí